Salve guys, tamo com mais uma buildzinha, fiz um reaper, poison, dodge, damage over time A build basicamente é sobre você ter vários efeitos de várias formas de você aumentar o seu dano bruto E você espalhar poison pra tudo que tá ao seu redor, como vocês podem ver aí Ela é feita principalmente em cima da Out of Decay, do reaper E junto do Out of Decay eu tô usando outras skills de damage over time, de dano por segundo Como o Hungry Souls, que além de me dar mais um damage por segundo Ele também aumenta o dano por segundo que os mobs que estão infligidos pelo Hungry Souls tomam Eu também tô usando o Wondering Spirits, que são esses espíritos que ficam andando por aí Tudo ou com o dano totalmente convertido pra poison ou com todas as skills com chance de aplicar poison E também um dos cores da build é o Death Seal Porque o Death Seal sela a nossa vida e a gente vai ficar o tempo inteiro com a vida baixa nessa build E por causa disso a gente vai ter bonus damage, a gente vai ter redução de dano A gente também vai ter mais chance de aplicar poison usando ele Então já deu pra ver um pouquinho a build em ação Eu tô com corrupção baixa, eu não consegui subir tanto, ainda tô com 239 Mas ela tá limpando os mapas, os ecos muito tranquilamente Vamos começar falando das passivas A passiva de acólito é bem padrãozinha aqui com 8 de intel Inteligência pra essa build é muito boa porque a inteligência vai te aumentar dano Vai aumentar também armor pra você por causa dos efeitos de outras passivas que eu vou mostrar A gente vai aqui também pra pegar vitalidade Pra ter mais vida, porque vida é bem importante nessa build, é uma build de vida Então a gente quer ter o máximo de vida possível E a redução de drain e um pouquinho mais de life regen pra tancar Principalmente quando a gente sai da forma de Lich e volta pra forma base É importante a gente tomar um pouco menos de dano possível Porque a gente tem muito Lich, muito, muito A gente rouba muita vida nos nossos damage overtime, nos nossos poison damage Mas quando não tem bicho pra bater na tela e quando a gente sai da forma de Reaper A forma de Reaper tá em cooldown, às vezes o decay dá muito dano Então aqui a gente pega mais intel também Aqui a gente pega um pouco mais de vida e spell Lich que é bem importante Provavelmente na parte do leveling isso aqui vai te ajudar bastante a ficar vivo A gente vem aqui pro damage overtime também Mais poison damage Vitalidade pra ter mais vida e life regen também Esse ponto aqui eu recomendo vocês pegarem ele mais no final da tree Depois do level 80, como se vocês estiverem com a build um pouco mais fechadinha Porque ele dá muita, muita intel Ele dá dois pontos de intel por ponto de passiva que você coloca Mas ele reduz a sua geração de vida Então isso aqui é perigoso por causa do Out of Decay O Out of Decay vai tá te dando poison e te fazendo tomar damage por segundo o tempo todo Então você tem que tomar cuidado com isso Mas aqui a gente vai pegar poison penetration E aqui no final a gente vai pegar mais spell damage e damage overtime E a gente vai pegar mais damage Lich e aumento do nosso Lich máximo Que também é bem importante Aqui na parte de Warlock a gente vai pegar esse increase damage time E vida também Você pode colocar só 5 pontos pra pegar o bônus ali Mas eu acabei colocando 8 pra pegar mais vida Mais inteligência aqui também E esses efeitos de regen de mana e de mana máxima são interessantes Porque nos boss a gente vai ficar spameando Hungry Souls Pra ter mais stacks de poison Aqui a gente vai pegar principalmente pelo poison chance E pelo poison overload Poison overload é uma skill muito da hora Quando você estaca 25 poissons ou mais Você vai estourar uma wave de poison ao seu redor E é um ponto muito, muito bom Pra essa build Nas habilidades a gente vai começar aqui pelo core da build Que é o out of decay Pelo out of decay A gente vai querer aqui área Mas o principal ponto eu diria que seria por aqui Isso daqui reduz um pouco o poison damage que você toma É interessante, ajuda na sobrevivência Eu tava usando 4 pontos aqui Mas eu vi que mais no late game não era tão necessário Então eu deixei só 1 mesmo Pra vir pras partes mais importantes Que isso daqui faz com que Os monstros tenham Poison resist reduzido Isso daqui faz com que Isso daqui é um dos pontos chaves Que por ponto de inteligência que você tiver Você vai reduzir O poison resist dos inimigos Mas você também vai perder Poison resist Então vocês podem ver que eu tenho muita inteligência 97% dá pra ter mais aí Tem um amigo meu que tá fazendo uma build muito parecida com essa Uma versão um pouquinho diferente Mas ele tá aí com 130, 120% de inteligência Justamente pra gente ter esses stacks Desses efeitos Porque outras coisas da build também vão Estacar com inteligência Então é só tome cuidado também Nisso daqui porque Você precisa Tá com o seu Poison resist Meio altinho Pra tomar menos dano Do seu Out of Decay também E não ser explodido por efeitos de Poison Pelos mapas que você for fazer Isso daqui faz com que O seu O seu Out of Decay fica Atirando automaticamente O Poison Bolt A cada 3 segundos Como eu falo aqui E esse Poison Bolt Ele dá stack De Poison nos inimigos Isso daqui faz com que O seu Poison Bolt Seja caçado de maneira mais rápida Isso daqui é um ponto da hora Porque aumenta O seu O seu Life Regen Quando você tá com O Out of Decay ativo E te dá também Poison resiste O que te ajuda A A Counterar Esse Esse Essa Esse ponto aqui Que vai tirar Poison resiste de você E esse ponto aqui Faz com que o seu O Out of Decay Aplique Poison Mais rápido Depois a gente vem aqui Pra segunda Sextil mais importante Que é o Reaper Form O O Reaper Ele vai basicamente Tá Maximizando É O nosso Damage Overtime E Vai tá dando Mais chances Pra gente Tá aplicando Poison Você vai pegar Você vai começar Pegando por esses pontos Aqui O Reaper Ele tem 100% de chance De aplicar O Reaper vai ser mais Uma skill de movimentação Nossa Mas também você pode usar Ele pra cima dos inimigos Que você vai curar a vida E aplicar mais Poison Aqui também Mais chance do Poison E aumenta o Poison Duration Que é o mais importante Quando você tiver em Reaper Form Você vai Fazer com que Os seus Poisons Dure mais tempo E isso Você vai poder Estacar mais Poison O ideal É você ter Os 5 pontos Aqui Pra você ter O máximo de global Poison chance É porque Se você não sabe O Poison No Last Epoch Você pode ter A mais de 100% E quando você tem A mais de 100% Você tem chance De aplicar Múltiplos Poisons No mesmo Hit Então Não pense que 100% é o cap 100% é o ideal Você quer ter mais Então aqui Provavelmente Eu vou tirar Eu vou tirar Um pontinho daqui Vou tirar uns pontinhos daqui Pra colocar 3 pontos aqui Ter o máximo De global Poison chance Que essa Essa árvore Pode me oferecer E isso daqui É muito bom Porque aumenta A velocidade De recuperação Do cooldown Do rip Quando ele entra Em cooldown Mas dá pra você Que vá usando Alguns itens Que eu vou te mostrar Ali na parte dos itens Isso daqui aumenta O seu damage Over time Isso daqui vai te dar Armor por inteligência Quando você entrar Na sua forma de De reaper Então isso aqui Aumenta muito A sua sobrevivência E esse ponto aqui Também até é bem interessante Que ele vai te dar Necro resist E Poison resist Por ponto de inteligência Principalmente pelo Poison resist Por causa daquele outro Poison Por causa daquele outro ponto Que a gente mostrou lá Que vai tá tirando Resistência nossa Isso daqui Salva Isso daqui salva muito Mano Ajuda bastante Quando você entra Em reaper form Você tá com A Poison resist Capada Quando você tá Com valores De inteligência Muito alto Então a gente Vem aqui Pra um outro ponto Que é muito importante Vai aumentar muito O dano E muito A sobrevivência Que é O O Death Seal O Death Seal Ele faz com que A gente vai pegar Esse ponto aqui Com quanto menos vida A gente tá Por cada ponto de vida Faltante ali 5% A gente ganha 3% a mais De dano Isso daqui faz com que Em vez do Do Death Seal Estourar só uma vez No final do tempo Ele vai ficar estourando Waves Toda A cada segundo E essas waves Têm chance De aplicar Poison Pra gente Isso é Ideal Isso aqui faz com que Pra cada vida Pra cada vez Que a gente tem Pontos de vida Faltando A gente ganha Armor E a gente ganha Stone A Void Também Isso daqui Aumenta O nosso Poison Global Chance Também Por cada 4% De vida Faltando E esse ponto Aqui é muito Importante Porque quando a gente Apertar O Death Seal A gente vai Automaticamente Pra 33% Da nossa vida Máxima E a nossa vida Máxima Vai ficar Locada Enquanto o Death Seal Então Por causa disso Também a gente vai Pegar esse ponto Que aumenta a duração Do Death Seal E a gente vai Pegar esses pontos Aqui de cima Que fazem com que A cada segundo Que a gente esteja Com o Death Seal Ativo A gente casta Automaticamente Devouring Release Que é o Devouring Soul Nos nossos inimigos Ao redor Então Até por isso É interessante A gente ter A própria Skill Aqui Na barra Porque esse cast Já vai castar Contando com esses pontos O ponto mais importante É isso daqui É inimigos Que estão Possessos Com o Hungry Souls Tomam 40% a mais De Damage Overtime Então isso aqui Potencializa Todos os nossos Poissons Todos os nossos Damage Overtime Das outras Skills A gente vai pegar Esse ponto aqui Que aumenta A chance de Poisson Do Hunger Souls Como eu falei A gente quer Acumular o máximo De chance de Poisson Possível Para a gente Dar múltiplos Poissons Em uma Em um Hit E esses outros pontos Aqui são mais questionáveis Esse aqui vai É Quando a gente castar A gente tem chance De castar Extra Projectiles Esse aqui Dá mais Damage Overtime E eu vim Para esse lado De cast Speed Aqui Porque nos Boss A gente vai ficar Castando Muitas vezes Os Hunger Souls Para gerar Mais Mais stacks De Poisson Mas você pode Pegar aqui Mais chances De Poisson Ou qualquer coisa Que você achar Útil E para finalizar As Skills A gente vem aqui No Wondering Spirits Que é uma skill Que você ativa E espíritos Vão ficar surgindo Ao seu redor E esses espíritos Em quem eles encostar Eles vão dar dano Só que Por causa desses pontos Aqui Eles também Vão ficar castando É como se fosse Um Poisson Um Poisson Bolt Que vai ficar Aplicando Poisson A seus inimigos Ao redor E a gente também Vai pegar Esse ponto aqui Que vai converter O dano base Dessa skill Necrotic Para Poisson Damage Outros pontos Importantes Também são Esse ponto aqui Que reduz O cooldown Da habilidade Esse ponto Faz com que Os espíritos Surgem Mais rápidos E Aqui Eles duram Mais tempo Quando eles surgem Eles demoram mais tempo Para desaparecer Então tudo aqui Vai estar gerando Mais Poisson Para a nossa build Mais Damage Overtime Vamos para os itens Eu estou usando A versão De De Scepter De uma mão Mais uma offhand Do seu Scepter De uma mão Você vai querer Damage Overtime Poisson Mais chance De você aplicar Poisson E Poisson Penetration Idealmente você vai querer Tudo T5 ali Mas é meio dificinho Então É como vocês podem ver A minha arma tem esses todos Mas não é T5 Mas já serve bastante Um ponto Muito importante Dessa build Que como a gente vai estar O tempo todo É low life Como vocês podem ver Aqui a minha A vida fica travada Em 884 33% Da sua vida máxima A gente O nosso principal Layout defensivo Vai ser o Endurance Para quem não sabe Quando você Entra No seu range Do Endurance Todo o dano É reduzido Em 60% Se você tiver Porcentagem de Endurance No seu set O valor base Disso daqui É 20% Então quando você Começar a fazer Os seus Echos Quando você Começar a entrar No Endgame Dê prioridade Para você subir Esse valor Para 60% De redução Do Endurance E comece a acumular Endurance Threshold Você vai querer Ter esse valor De Endurance Threshold Mais ou menos No valor Próximo Que você fica Quando você Apertar O seu Deficio E ficar Travado Entre 33% Da sua vida Eu fiquei Ali em 880 E o meu Aqui está Em 840 Então está Quase Nesse valor Está quase No ideal E esse Esse Elmo Ele ajuda Muito Porque ele Ele dá Endurance Elemental 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 A gente Está usando Essa offhand Lendária Que dá Poison Damage Para nossas Spells Que as Spells No caso São Wonder Spirits E o Hungry Souls Mas Ele também É dar Mais 1 De level Para as Skills De Damage Overtime Reduz O dano De Damage Overtime Que a gente Toma Que no caso Seria o dano Do Out of Decay Com os Poison Que a gente Se aplica Sempre E também Nos dá Poison Leach Poison Leach Damage O que aumenta A nossa Sobrevivência Também E aí Eu consegui Colocar nele Damage Overtime E Poison Damage Esse colar É bem Interessante Com o Implícito De redução De dano Redução De Damage Overtime A gente vai Querer sempre Vida Damage Overtime Poison Damage Resistências Para a gente Ficar de Boa Sim Também Com resistências Poison Damage Vida Anéis Eu estou usando Dois anéis Com redução De cooldown No implícito E eu estou Combando Com a bota Com redução De cooldown Também Para mim Sempre que O Deficio Terminar Eu esperar A menor A menor Quantidade de tempo Possível Para me reativar E ganhar Os bonus Damage Ganhar Redução De dano Ganhar Todos os efeitos Que a árvore Me possibilita E também Para esse caso Eu A minha Forma De reaper Acabar Durante O mapa Eu não Precisar Esperar Muito Tempo Para mim Poder Voltar Para a Forma De reaper De novo E claro Ela também Reduz O cooldown Dos seus Wonder Spirits Que também Aumenta O seu Dano Aumenta O seu Stack De poisson Em cima Dos seus Inimigos Na luva A gente Também Está usando Mais Increased Damage Overtime E com Inteligência Vida Chance De não Tomar Crítico A gente Está usando Esse experimental Eu não Sei se Ele realmente É válido Tem Grande valor Me dá Um pouco De armor Um pouco De redução De dano Mas o Principal Mesmo É o Damage Overtime Inteligência Vida A gente Está usando Essa relíquia Também Com Inteligência Damage Overtime Vida Resistências E Principalmente Você vai Querer Dois Idols Desses Daqui Que Fazem Com Que Você Cause Dano De poisson Aumentado Quando O Out Of Decay Está Ativo Isso É bem Importante E Como A gente Vai Ficar O tempo Todo Low Life Por Causa Do Death Seal Esse Efeito De você Aumentar A chance De aplicar Poisson Quando Você Está Em Low Life É Bem Interessante Para Nossa Build Como Falei Quando Você Passa De 100% De Chance De Aplicar Poisson Você Tem Chance De Aplicar Múltiplos Poissons Em Um Hit Como Aqui Diz As Chances Acima De 100% Te Dão Chances De Aplicar Múltiplos Poissons Por Cada Hit Então Os Outros Aqui É Vitalidade Poisson Damage Damage Overtime Algumas Resistências Como Físico Void E Vida Porcentagem Mais Resistências Também Gravando Um adendo Que eu Esqueci Existem Dois Itens Únicos Que podem Agregar Muito A sua Build Que é Esse Item Aqui Esse Anel Que te Dá Mais Chance De Aplicar Poisson Nos Seus Hits E Te Dá Poisson Damage Também Você Só Vai Querer Se Você Pegar Ele Pelo Menos Com Dois De Potencial Lendário Com Três Seria O Ideal E Também Tem Esse Item Aqui Que é Esse Staff Que Para Versão De Dano Máximo Eu Diria Que Ele Seria A Melhor Arma Para Você Usar Porque Ele Te Dá Damage Overtime Te Dá Poisson Penetration Também Com O Plague Te Dá Muito Chance De Você Dar Poisson Nos Seus Hits 220% Mas Você Vai Querer Ele Com Pelo Menos Um Potencial Lendário Para Você Colocar O Increase Damage Overtime Nele Também Ou Poisson Damage Nele Então Se Você Quiser Fazer Uma Build Com Más Potencial De Dano Possível Eu Diria Que Com Essa Staff Seria A Melhor Opção E Com Anéis Como Esse Com 3 Potencial Lendário Você Conseguir Colocar Inteligência Vida Às Vezes Mais Poisson Damage Critical Strike A Void É Muito Bom Outro Exemplo Também Aqui Damage Overtime Inteligência Vida Eu acho Que São Os Prioritários O Terceiro Qualquer Coisa Útil Para Build Seja Mais Dano Com Damage Overtime Ou Possível Damage Ou É Chance De Evitar Os Critical É Bem Interessante Nas Nas Bençãos As Bençãos Que Eu Acho Que Mais Faz Diferença Eu Tenho Que Melhor Essa Benção De Vida Base Que Com Certeza É Uma Benção Muito Boa A Armadura É Muito Boa Armadura É Um Layout De Redução Base Do Jogo Que Entra Para Mitigar A Maioria Das Fontes De Dano Desse Jogo De Resto Você Vai Querer Com Certeza Physical Resistance Void Resistance Mas Esse Chance To Poison Hit Também É Muito Bom De Resto Pegue O que Você Estiver Precisando Resistências Estiverem Faltando Nas Suas Peças E Basicamente A Build É Essa A Build Está Muito Da Ela Está Com Uma Limpeza De Mapa Muito Gostosinha Na Hora Dos Boss Ela Não Brilha Tanto Ela Não Tem Dando Explosivo Sobrevivência Com A Forma Do Reaper Mais O Death Seal Mais O Endurance É O Endurance E O Endurance Stress Hold A Gente Tem Uma Sobrevivência Muito Boa Raramente Eu Tomo One Shot E Nos Boss Eu Geralmente É É Tanco Tudo Então É Isso Tamo Junto Deixe o que Vocês acharam Nos comentários Se Vocês Curtem Umas Builds Depois De Demage Overtime Sim Eu Estou Preparando Usando Alcateia De Lobo Com Lightning Damage Provavelmente Na próxima Semana Vou estar Upando Ela E Testando E se Eu Curtir Acha Da Hora Ela Vai Vim Pro Youtube Também É Isso Tamo Junto É Nóis